Rogério, pra onde tu me puxou dessa vez? Esse aqui é o Mickey Craco... Eita, peraíola! Então, sai vermelho, né? Rogério? Calma, calma. Cadê o chapter 1? Ah, não, é aqui. Aqui, Rogério, vem aqui. Cadê o de dois pra eles? Rogério, por que tem um... Entra, entra, entra. Rápido, rápido. Entra, entra, entra. Isso, meu amigo. Meu Deus, Rogério, eu não posso falar nada do vídeo que você já me puxa, cara. Amigo, amigo, esse jogo é de quem? É de quem? É de quem? Não, é de quem? Oh, do Mickey. Exatamente. Então, aproveita. André, faz o quê? Tem que fazer o quê no vídeo? Oh, gente, use as palavras mágicas pra poder deixar o like e se inscreva no canal. Olha a criança ali. Crianças é um noob. Olha o noob, igual você. Oh, agora vamos... Hã? Eita. Gente, o neném não é neném. Ele ficou com o PNG bugado? É, PNG bugado. Ué, travou. Gente, o jogo travou. Pra mim tá normal aqui. Tô no piquenique. PNG área ao red. Tô no piquenique aqui. Eu também tô no piquenique. Um piquenique. Um bolho de molhão. Ai, meu Deus. Caraca, mano. Tá... Ô, ô, ô. Volta aqui pra mesa, velho. Qual foi? Pra volta da cancinha. Tá, calma, calma. Eu já saio da cancinha. O que que eu faço? Falei. Acho que dá tempo de voltar ainda. Dá tempo de voltar. Ai, gente. Será que dá pra ser atropelado? Ah, meu Deus do céu. Ô, eu vou... Eu vou usar aqui o banheiro. Car... Dá. Rogério, calma, mano. Eita, preula. Eita, preula. Eita, preula. Rogério, como... Como todo... Caraca, eu tenho um cadáver aqui, velho. Deve ser atropelado. Ah, a gente só tem duas vidas. Meu Deus. Eu gastei uma vida sem atropelar. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente vai pra mim ou pra cá. Ah, não. Pera aí. Eu vou cortar pra chegar aí. Porque eu não vou andar tudo isso de novo. Mas deveria deixar explícito quantas vezes a gente tem, né? Opa, tem sangue aqui e um carro caputado. Sangue de... Quase foi embora pelo caminhão. Vambora. 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 Aê, vambora. Hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Cara, eu tô com muito medo. Vambora, né? É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Eu vou te achar pro beco. Nossa senhora. Ô, mano. É meu barraco, mano. Qual foi? Como é tu, velho? Eu estou... Nossa senhora, eu não vou. Vai lá, 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 vai lá. Eu, 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 eu... Eu perdi a lanterna. Há 10 mil anos atrás. Eu perdi a lanterna. Ué. Cara, que bicho é aquele lá? Eu perdi a lanterna. Eu tô com muito medo. Vai na frente. Ué. Eu tô sem lanterna. A lanterna, eu não quero ir. Por quê? Por que eu tenho que ir na frente? Porque eu tô sem lanterna. Você tem mais uma vida do que eu, você esqueceu? Nã, 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 nã. Vai, cara. Na frente. Vai na frente. Vamos dois juntos, vai. Vamos dois juntos. Tá aí, então me dá a lanterna. Vai, pega a lanterna, vai. Você spawna? Pega a lanterna. Aperta de apagar. Não, não dá. Vai na frente. Vai, vai, vai. Você tá com uma vida mais que isso. Você tá com a lanterna indo pro céu. Para de reclamar. Ai, meu Deus do céu. Eita, porra. O cara podia aparecer, mano. Olha aqui. O quê? Olha aqui. Olha, olha. Olha. Caraca. Esse é o outro zóiinho. Esqueceram o trabalho de papel machê aqui, André. Esse é o outro zóiinho. Tá vendo aí? Nossa, tá muito escuro. Eita. Calma, calma. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Ah, fiz aqui off the door. Ah, beleza. Deve ser um achar a chave. Ah, pera. Calma aí. Help me. Fecha essa porta. Fecha essa porta. Relaxa, Rogério. Cara. Help me. Ah, vamos lá. Vai. É, se você tá confiando tanto... Deixa eu abrir. Para de eu... Ai, abre. Pega a lanterna na mão. Calma aí. Ah, não dá pra... Ai, meu Deus. Que susto. Ué, o que foi? Tu não viu? Não. Nossa, André, eu não vou lá no fundo. Opa, pera aí. Opa, peguei um bagulhete aqui. Olha o Ratatou aqui, ó. Caga, o Ratatou tá diferente, né? Nossa, mataram o Ratatouille. Não, eu tava fazendo uma cirurgia aqui, ó. É o Ratatou, pô. Nossa, André, eu tô com medo, sério. Ah, calma. Passa pra... Calma aí. Não, aqui é negócio fechado. Como é que você sabe? Você nem tentou? Ué. Ué, meu Deus. Lá vai passar. Passa aí. Mas, mas, impede, mas, impede, pô. Não dá. Como é que a gente passa? Vem, a gente precisa achar algum negócio. O quê? Ah, a gente fecha a porta. Cara, não sou eu que tô fechando. É o Ratatouille. Ai, ô, cara, como é que a gente passa? É o Mickey, é o Mickey, mano. Não tô falando, é o Mickey e meio. Calma aí. Opa, acho que eu consegui. Opa. É, 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 pô, 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 pô. É muito bom, não, cala a boca. Acende, velho, o caminho. Caraca, vai, toda vez aí eu tenho que acender o caminho. Ô, Mickey! Vai, 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 acende o caminho, acende o caminho. Vou fechar a porta, tá? Pra ele não vir por trás. Vou pegar o negócio. Tu tá ligado que esse Mickey pode andar, né? Cara, olha aí, André, fica olhando. Abre a porta lá, porque a gente aí tem que correr. Calma, calma, calma. Olha pra ele, vou pegar a chave, vou correr. Pega, pega, corre, 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 nego, corre. Fecha a porta, fecha a bolota, fecha a porta. Pega, ô, ele bugou, ele bugou, ele bugou, beleza. Ele bugou, ele bugou. Vai a porta. Ah, mas não, isso. Isso, boa, boa. Fecha, foi que fecha. Mano do céu, que medo. Caraca, mano, embaixo de cima de nós, tu viu? Eu tô com medo, cara, eu tô com muito medo. What the way is, Wade? Sei lá o que ele tá falando aí. Calma, eles começaram a construir uma máquina, eles lembraram do Mickey. Ah, tá, isso. Calma. Eita problema. Beleza. Procure a área. Mano. Nossa, eles enterraram o Mickey. Faça uma vistoria na área. Rogério. O quê? Eu tenho habilidade inútil, cara. Eu sei imitar o Mickey. Rogério, eu sei imitar o Mickey. Meu irmão tem a cabeça de... Ah, mas daí eu não. É muito fácil de imitar o Mickey. Por que que tem um rato dentro aqui do Mickey? Ué, o rato tá, tá, pô. Ué, como é que passa? Ah, aqui tem uma barreira. E agora? É, pega essa pá aqui dele. Não, antes... Ah, já sei onde que... Pegar essa pá aqui nele. Vou dar uma cabeça... Ó, eu acho que pessoalmente tinha que... Tinha que... Ué, como é que passa pra cá? Ué, tem que pegar a pá dele, ué. Não tem como. Não tem que pegar a pá dele. Ah, eu acho que eu já sei. Vem cá. Ah, tá bom. Só vou te seguir. Pega isso aí. Cara, tem cabeça de Mickey pra todo canto. Claro, pô. Gente. É sério, é bizarro. O jogo é bizarro. E aí você tá nem com o som do jogo ligado. Meu irmão. Caraca, menor de boss, véi. Nossa, e agora? Mate o boss usando... Pega o que dá aí, André. Ataque a cabeça dele. Tem que atacar a cabeça dele. Ai, cala, 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 cala. Nossa senhora. Tem um negócio de tiro. Aí vai tacar a mãozinha. Sobe na mão, sobe na mão, sobe na mão. Sobe tu. Calma, calma. Calma, 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 calma. Vaza, vaza daí, vaza daí. Calma, 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 louco. Ataca ele. Eu tô distraindo, eu tô distraindo. André, morri. Aí, eu aqui, ó. Morri. Morri. Entendeu? Eu sei, eu sei. Eu tô distraindo ele. Eu tava distraindo ele. Pega pá, pega pá. Pega pá. Pega, pega. Vou dar uma passada na boca dele. Taca a mão. Sobe na mão, sobe na mão. Sobe na mão, sobe na mão, oi. Sobe na mão. Ué, meu Deus. Ai, eu caí, não. Meu Deus, jogo sem futuro, velho. Cara, meu Deus do céu. Jogo largado. Gente, nós estamos aqui no período de Halloween. Nós vamos jogar um jogo de tiro do Mickey. Meu Deus. Do Mickey e meia, hein. Rogério, era uma vez o Mickey. André, acho que é melhor a gente cortar essa parte lutando contra o boss. Não dá futuro, não. Sobe na mão, vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Eu vou rodar até milésio, pô. Vai, vai, vai. Jogo largado, velho. Vamos jogar um jogo largado. Gente, matando aqui o boss. Ai, o Ratata morreu. Tchau, Ratata. Vai embora. Vai embora. Que isso? Pior, 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 pior Pokémon do mundo, vai. É óbvio. Beleza. Nossa, caiu duas luvas. Dá pra gente pegar essa. Ó, duas luvas. Vai, é a minha luva do Mickey e meia aí, ó. Tá vendo aí? Objetivo, saia da área. Pera aí, André. Pera, 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 pera. Quantos minutos você tá de gravação aí? Nove minutos. Nove minutos? Então vamos encerrar isso aqui e fazer uma parte dois? Aí vai sair no mesmo dia. Sair no mesmo dia, pode ser? Pode ser. Então confere a parte dois. Eu vou colocar aí nos finais. Provavelmente vai aparecer como mais recente, beleza? Então, valeu, falou. Vou colocar a playlist também. Vou fazer uma playlist lá. O jogo do Mickey, Cracudo. É isso. Valeu, falou. Fui. O jogo do Mickey, Cracudo.